Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai com aquele almoço de domingo, simples, caseirinho, feito na lenha, com amor e carinho pra vocês, é lógico, né? E pra gente também. E eu vou compartilhar com vocês esse almoço maravilhoso, tá bom? E hoje nós vamos fazer um cuscuz com costela e batatinha, tá bom? E cenoura, beleza? E meus amores, eu não vou fazer arroz porque já tem arroz na geladeira, a gente vai comer, né? Porque tá fresquinho, gostosinho, entendeu? Então eu não vou fazer arroz, tá bom? Vou fazer só mesmo um cuscuz e a costela com bastante caldo pra comer com aquele cuscuzinho, ó, delicioso, beleza? Então eu vou pedir pra vocês, se vocês não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, é totalmente gratuito, não paga nada, ativa o sininho, deixa o joinha que aquele agradece, tá bom? Nesse vídeo também eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer uma torta de sardinha, tá bom? Eu fiz sardinha de lata, é, pessoal, a sardinha que eu faço na pressão fica igualzinha da lata, tá bom? E eu fiz, aí hoje eu vou fazer uma torta com ela, já tem receita dessa torta aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar o link pra vocês dessa sardinha que eu faço que fica top, muito gostosa, deliciosa, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então, né, e vou deixar também o link das minhas redes sociais pra vocês aí, tá bom? Então, bora lá comigo, né, fazer essas delícias logo. Meus amores, agora a gente vai fazer aqui, tá, o nosso almoço, como eu falei pra vocês, eu vou usar sal no cuscuz, tá bom, ó? Manteiga, água, tá? E a massa, né, que é o cuscuz, tá bom? Ó, pessoal, aí já tô colocando a nossa água aqui, tá? Vou mexer a nossa massa, certo? Ó, e agorinha, eu vou colocar a manteiga, tá? Vou colocar a manteiga e vou mexer novamente, beleza? Aqui já coloquei a nossa manteiga, ó, tá? Agora a gente mexe novamente a massa e deixa descansar aqui, tá? Aí, pessoal, é... Aqui já tá a minha costela também no vinagre, ó, costela bonita, né? Costela com batata e cenoura, tá, pessoal? Tá, isso aí, ó. Mexi bem aqui. Agora eu vou tampar e vou deixar descansar aqui, tá bom? Minha, eu vou colocar aqui o alho, tá? Ó, equivalente a uma colher de sopa bem cheia de alho, tá? Vamos dourar esse alho. Ai, gente, comida na lenha é tão gostoso, né? Deixa eu lavar minhas mãos. Mãozinha bem lindinha, tá? A gente vai agora colocar a nossa costela. Eita, latinha. Ó. Agora, pessoal, a gente vai pôr os temperinhos, tá bom? Eu vou colocar... Deixa eu pegar os temperos aqui, meus amores, peraí. Agora, a gente vai colocar aqui os temperos, tá? Coloral. Tô caprichando o coloral, tá? Vou colocar a pimentinha do reino. Então... Eita, pessoal. Ai, peraí, peraí, deixa eu pegar uma colherzinha que é melhor. Uma pitada de pimenta do reino, tá bom? Vamos forrar também? Uma pitada de cominho em pó, tá? Uma pitadinha de sal. Vou mexer aqui. E agora a gente vai colocar... Mexer bem e colocar água, tá? Queira, mas e os legumes? Eu não vou pôr agora. Eu vou pôr só... Deixar com os... Ó, é assim. Vou colocar água. Tampar. Colocar na pressão. Depois que pegou pressão, vou contar 10 minutos. Aí eu tiro e coloco os legumes, tá bom, pessoal? Porque senão derrete os legumes que eu coloco agora. Coloquei aqui. Agora eu vou tampar, tá bom? Quem não, mas eu coloquei bastante água porque eu quero essa costela com bastante caldo pra comer com cuscuz, tá bom? Se vocês não gostaram, se não for fazer pra comer com cuscuz, coloca menos água, tá? Então é isso aí. Eu vou esperar pegar a pressão. Começou a fazer esse barulhinho. A gente conta 10 minutos e tira pra colocar os legumes, beleza? Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas. Agora, a gente vai fazer o nosso cuscuz. Pessoal, eu trouxe aqui pra dentro porque o pessoal tá ouvindo música lá fora e vai me dar direitos autorais, né? E como o som tá tão ótimo, vocês não tem noção, tá? Mas é assim, eu vou colocar aqui a massa do cuscuz, ó, tá? Vou tampar e levar lá pro fogão a lenha, tá bom? Se parar a música, eu mostro pra vocês lá depois. Se não, aí eu volto com vocês com tudo pronto, tá bom? Eu vou agora também descascar os legumes, tá bom? Já pra pôr na nossa costela, porque eu acho que lá também já tá bom pra tirar lá, né? Pra tá pôr no legumes, tá bom? Pessoal, a nossa costelinha tá aqui, ó, tá? Agorinha, eu vou colocar os legumes que aqui tem, ó. Três batata grande e três cenoura grande também, tá bom? Vou pôr aqui, vou mexer, colocar um pouco de coentro, tampar e levar pro fogo a lenha. Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês, tá? É assim, ó. Pegou a pressão, depois colocou os legumes, conta cinco minutos e desliga, tá bom? E aqui, ó, a nossa torta de sardinha. Com aquela sardinha feita na palavra de pressão e está pronta, tá? Agora eu vou fazer a do meu filho pequenininho, né? Que ele não come sardinha, então eu vou fazer uma pra ele de mortadela com queijo e tomate, que também já tem receita no canal, eu vou deixar um link pra vocês, tá bom? Pessoal, já tá aqui também a de mussarela com mortadela, aí eu coloquei tomate e azeitona também, tá? Agora eu vou levar lá pro forno e limpar essa bagunça aqui. Ó, pessoal, aqui é a de sardinha, aqui é a de mortadela, tá? Pessoal, agora vai pro forno a lenha, tá? Pessoal, tá aqui a nossa torta, as duas já tá prontinha e tem ali também um bolo. Olha, esse bolo não vou nem falar pra vocês, tá? É uma delícia e logo, logo eu vou postar ele pra vocês. Gente, pensa num bolo top. Agora eu vou tirar aqui, tá bom? E vou colocar lá pra dentro também. Aqui, ó, já acabou aqui as comidas, já levei lá pra dentro. Ó, tá bom? Pessoal, olha só, nosso almoço ficou pronto. Aqui uma saladinha de alface, as duas tortas, ó, de mortadela e a de sardinha. Fiz um bolo também aqui, gente, esse bolo é maravilhoso. Fiz esse pavê especial Natal e Ano Novo, mas a gente pode fazer qualquer dia, qualquer hora. Bateu a vontade de comer um docinho, tá aí, o pavê é maravilhoso. E logo, logo vai tá receita também no canal pra vocês, tá? É, pavê de ninho com chocolate, com ganache de chocolate, cuscuz, ó. E a nossa costelinha com cenoura e batata, gente. Essa foi o nosso, vai ser o nosso almoço de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Feito tudo na lenha. Tá, depois eu vou desenformar aqui as coisas, tá bom? Só coloquei aqui pra vocês verem, tá? Ó, mas eu vou tirar o cuscuz dali, vou colocar em outro, em um prato. E a costela também eu vou colocar num, num pirex pra gente servir, tá bom? Então é isso aí, ó. Fui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Amo vocês.